O Alcádio é uma aldeia que está inserida na Serra da Gardunha e está rodeada de floresta e está rodeada, obviamente, de cogumelos. Presentemente é uma das aldeias que mais se dedica à micologia. Calcula-se aproximadamente que haja umas 400 espécies diferentes. O maior ser vivo do planeta é um cogumelo, é um fungo. O meu nome é José Matos, eu vim para aqui, para o Alcádio, há 14 anos, numa quinta que tem cerca de 20 hectares e tem uma diversidade muito grande de vegetação. Tem bosques, tem rio, tem lagoas, tem floresta. E, por isso, quando começaram a aparecer cogumelos por todos os lados, eu comecei a pensar que tinha que aprender alguma coisa. Aqui temos um espaço pequeno, mas que tem tantos cogumelos como nós já vimos, porque eu plantei uma quantidade de árvores diferentes para criar um ambiente propício aos cogumelos. E foi aí que começou a minha paixão para os cogumelos. Há áreas aqui da quinta que tinham cogumelos no princípio, mas agora eles já se estenderam por uma extensão enorme à volta do início. O que quer dizer que os cogumelos, que os ministérios estão a desenvolver, também porque eu deixo propositadamente parte da quinta no estado selvagem para ajudar a disseminação dos micélios. Os micélios que produzem os cogumelos disseminam-se para o terreno e podem atingir proporções fora do comum. Nos Estados Unidos há um micélio de um cogumelo, que é uma Arimilaria amélia, que tem o tamanho de 24 campos de futebol. Quando ando pela floresta à procura de cogumelos, há duas coisas importantes que, primeiro, para mim, é o facto de me aparecer alguma espécie diferente que eu ainda não tenho identificado, como todos os anos acontece, porque os cogumelos não aparecem todos os anos. Este ano, ainda começámos agora à época, já me apareceram três que eu ainda nunca vi nesses últimos 14 anos. Os cogumelos chegam a estar 10, 15 anos sem aparecer, só quando têm as condições ideais, é que eles aparecem. E não aparecem nas mesmas quantidades, nem nas mesmas variedades, nem nos mesmos sítios. Porque nunca, nunca se deve apanhar cogumelos com baldes, latas ou plásticos. Sempre com o cesto. Por quê? Porque o cesto tem estas aberturas e quando nós andamos na floresta, fazemos assim e os esporos vão se disseminando através dos buracos do cesto. Até hoje, aqui no meu espaço, já identifiquei à volta de 380 e picos cogumelos. Os cogumelos são divididos em várias classes. Temos os que são mortais, temos os tóxicos, temos os que não se comem porque não têm sabor, não prestam, sabem mal ou cheiram mal. E temos depois os combustíveis. Para a identificação, é necessário que a gente tenha o cesto inteiro, como este, que tem que ter a vova, tem que ter o pé, tem que ter as lâminas, tem que ter o anel. não se deve tirar nada destas coisas, porque tudo isto são características que depois na classificação são importantes. eu desenho os cogumelos, porque como eu não sei fotografar, eu sou péssimo fotógrafo, não sei fotografar nada em condições, para mim é mais fácil desenhar os cogumelos do que os fotografar, então por isso é que eu faço os desenhos. Primeiro, a observação deles no terreno, em que terreno estavam, que árvores havia por perto, todo o habitat, relativamente ao cogumelo, que começa aí a identificação. Depois, a identificação macroscópica, que é o aspecto dele, a cor, o cheiro, o feitio, se tem lâminas, se não tem lâminas, se tem poros, como os boletos, como este, por exemplo, aqui tem, este tem lâminas, mas este tem poros. E depois há outros, que ainda não apareceram, que são os últimos, que são cogumelos de inverno, que são os ídolos, que têm pelos, ou agulhas, como se chamam. Não há nenhuma regra que diga que este cogumelo é bom, porque este cogumelo é mau. Primeiro, é preciso conhecê-los. Por vezes, é necessário passar para a identificação microscópica, com um microscópio, para analisarmos os esporos, porque conforme o feitio, e a cor, e o aspecto dos esporos, identifica-se um cogumelo, é outro ou um outro. E nunca se deve, nunca consumir cogumelos, sem ter a certeza absoluta de que eles são combustíveis. Dentro dos combustíveis, temos também os cogumelos, que são medicinais, que são os que, como o Ganoderma lúcido, como o shiitake, que nada tem sais minerais. Inclusive, os boletos que nós hidratamos, quando reduzimos a pó, esse pó dos boletos, como tem sais minerais, podemos usar para substituir o sal. Além dos sais minerais, tem propriedades terapêuticas, como antioxidantes, vitaminas, vitamina C, vitamina D. Há uns mitos que dizem que se puser uma, quando cozinhar o cogumelo, se puser alho, ele fica preto, se puser uma colher de prata, ela fica preta. Tudo isso é folclore, porque o que realmente é garantido, é a identificação correta, por alguém que saiba, e que possa garantir o que é que nós, em presença de cogumela, que nós estamos. Na questão da medicina, também há cogumelos, como a manita muscaria, por exemplo, que a manita muscaria tem uma toxina que é comum a quase todas as manitas, que é a muscarina, que chama-se muscarina, porque foi identificada a primeira vez na manita muscaria. A muscarina é usada na medicina em quantidades mínimas em problemas cardíacos, porque o que faz a manitina, podem-se chamar também a manitina ou muscarina, a muscarina produz uma aceleração do nosso sistema circulatório. E todos os cogumelos, no geral, fazem bem à saúde, por causa de todos esses, todos esses alimentos que eles têm, vitaminas e antioxidantes, e todas essas propriedades. Mas, por isso, nós podemos ver que a importância dos cogumelos não é só económica, não é só gastronómica, também é medicinal. É uma riqueza que nós deveríamos preservar. A floresta não deve ser cortada e não deve ser devastada indiscriminadamente. É preciso cuidar dela. É preciso é que que haja fiscalização e a prevenção dos incêndios. Temos que arranjar uma maneira de evitar, se quisermos um dia ter alguma riqueza micológica como temos agora. Porque se não houver cogumelos, não há floresta. Se não houver floresta, não há cogumelos. Ah, 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 ah Transcrição e Legendas Pedro Negri